Oi, seus lindos! Hoje estreia o quadro Receitas de Amor aqui no canal. E pra fazer uma receita de amor, eu chamei uma pessoa que eu gosto muito, que é a Rose, gente. Ela tem uma confeitaria deliciosa aqui em Tupeva, que se chama Aroma de Amora. É super fofa, vocês vão ver algumas ceninhas aí. E pro quadro de hoje, eu pedi pra Rose ensinar pra gente esse Naked Cake, né, Rô? Isso. Que é um bolo super tradicional de casamento, dá pra usar em várias ocasiões, de festa, casamento, festas de 15 anos. E ele ficou lindo, gente, não é, Rô? Ficou maravilhoso. Gente, é uma delícia, uma delícia. Eu conheci a loja da Rose, assim, estávamos aqui comendo um bolinho na rua. Digo, gente, que bolo maravilhoso. Quem que é essa pessoa? Aí a gente foi atrás dela pra apresentar pra vocês aqui no canal. Então vamos lá começar o vídeo, Rô? Vamos ensinar pra eles como é que faz? Vamos lá ensinar essa delícia. Vamos lá, então. Gente, vou deixar lá no blog a receita da massa do Naked Cake. Porque hoje, na verdade, a gente vai ensinar mais vocês como que faz pra montar e deixar ele, ó, lindão. Então a Rose, eu vi que ela usou forminhas diferentes e eu tô aqui curiosa pra saber, Rose. Qual é o tamanho dessas forminhas e como é que faz tudo isso? No caso, eu tô usando uma forma de alumínio de aro 30. Eu vou fazer 3 camadas de bolo e 2 de recheio. Aí vai dar mais ou menos um bolo de 3 quilos. Então a pessoa faz, tipo, é... Ela pode fazer 3 bolos, na verdade. Forminhas diferentes. É, na verdade, vai depender da quantidade de pessoas e o tamanho do bolo que ela quer. No caso, a gente vai usar 3 formas de 30, que dá pra 30 pessoas, mais ou menos. 3 quilos de bolo. Então ela tem aí, gente, 3 forminhas de 30 centímetros. Se tiver aquela que solta embaixo, né, Rose? Mais fácil. É bem legal também, porque pra gente, assim, que não entende nada de cozinha, tipo eu. Sim. Fica muito legal. E tem uma que é só o ar. Você só... Só o ar. Você só solta a lateral. Aí vai depender de que cada um fica mais fácil. Cada um se adapta a um determinado tipo de forma. É legal. Então a gente já tá aqui com os bolinhos prontos, né? Cheguei aqui, a Rose já tava com tudo pronto, gente. Olha lá, ó. Vamos, então. Aqui eu já tenho, ó, duas formas desenformadas, né? Que eu vou colocar nesse tabuleiro. E aqui eu vou soltar a terceira que eu vou colocar na parte de baixo. E o sabor, gente, é a critério de vocês também, né? Tem quem faça de chocolate. Ah, quero fazer de baunilha. Eu adoro coco. Nossa, eu adoro bolo de coco. Mas o pão de ló, ele já tem um gostinho mais amanteigado que minha avó falou. É, a massa é sabor de baunilha. Sabor de baunilha. Então aqui a forma saiu, tá vendo? Não é um bolo, nesse caso, que fique tão certinho na lateral. Eu até teria que, se ficasse assim, eu teria que dar uns ajustes. Mas no caso a gente vai passar uma cobertura na lateral. Então não precisa estar certinho. Colocamos na forminha, né? Achei lindo esse prato, gente. A cara do casamento já tá prontinho. Sai daqui direto pra mesa de doces. Lindo. Tá? Aí a gente tem que formar as camadas. No caso, tem gente que molha a massa. Que rega. Se for uma massa amanteigada, que é uma massa mais firme, normalmente se usa regar. Aí vai depender, né? Mas você rega com o que, assim? É uma calda de açúcar. Pode contar pra gente como é que faz essa calda? Ou é segredo de confeitaria? É a quantidade de água, por exemplo. Pra um litro de água, você usa metade da quantidade de açúcar. Então um litro de água, quinheta as grimas de açúcar. Aí coloca no fogo e deixa dissolver o açúcar e dá uma apuradinha. Tem que esperar absorver a calda, né? Gente, já tá me dando até fome só de ficar olhando. Agora a gente vai fazer o recheio. Pra esse bolo eu fiz um creme de baunilha, tá? Que eu vou decolar com... Que é uma massa mais básica. A base dele é o creme confeiteiro com um pouquinho de chantilly pra dar cremosidade. O creme confeiteiro é um creme com a base é leite, leite condensado, gemas. E você leva no fogo pra engrossar. Aí você tem que engrossar, deixar esfriar, depois você bate o chantilly e mistura os dois... O chantilly e o creme confeiteiro. E se a pessoa quiser fazer uma substituição? Ah, eu não sei fazer esse creme, que é o meu caso, né? Pode substituir, de repente, só por chantilly? Ou não dá liga? Fica muito... não dá liga. Não dá liga. Ele é muito leve. Mas pode substituir por brigadeiro. Pelos vários tipos de brigadeiro. Pelo ganache também, lá. Pelo ganache, pela trufa. Então tá, gente. Então, bora lá. Bastante recheio, Rô. É. Na verdade, você tem que ver as camadas de bolo e de recheio, né? Tem que ser mais ou menos iguais a altura da camada de bolo e da camada de recheio. E você pode fazer esse bolo pra qualquer festa, gente. Até festinha de aniversário, né, Rô? Sim. Porque é um bolo, assim, não é tão difícil de fazer, gente. E é um bolo visualmente que fica lindo. Verdade. Eu acho lindo um bolo de chocolate com a maçã ou rosa clarinha ou azul. Nossa, fica lindo, né? Agora aquele também com frutinhas vermelhas. Mas eu vou botar um patinho pra vocês aí no vídeo agora. Fica... Verdade. Show de bola. Aí a gente vai pra segunda camada. Ó, tá feinho, mas ele não vai aparecendo. Agora fiz o meu bolo, ele ficou muito gordinho. Aí passa só a saquinha, né? Pra dar uma igualada. É, pra acertar e nivelar. E mesmo depois de você montar o bolo, você consegue acertar as laterais do bolo. Mais uma camadinha agora do recheio. Delícia, gente. Ó. Se vocês fizerem em casa depois desse bolo, não deixem de usar a recheio. Hashtag Receitas de Amor pra gente poder conferir. Eu também poder mostrar pra Rose Nath Naoela que tá ensinando a gente. Aí você pode ir girando e deixando mais na borda, tá vendo? Deixando mais na borda. Aí você dá uma ajustada. Tá vendo? Fica um bolo bem alto. Tá lindo. Se quiser, pode tirar um pouco dessa casquinha que eu vou fazer agora, tá? Ó, que a gente falou pra dar uma nivelada, gente. Fica bem retinho. Fica mais bonito, né, Rose? Sim. Dá pra ver que é um bolo bem macio, né? Dá, dá pra ver. Delícia, gente. Tô vendo como tirando a casquinha, a calda penetra mais, né? Vai sudando, assim, aquela caldinha. E eu já tô até vendo que cortando o bolo vai tá bem molhadinho, sabe? Agora a Rô vai fazer mais uma cobertura, né, Rô? Conta pra gente aí. No caso, a gente vai cobrir como ele é um semi-naked, né? Porque tem o naked que aparece em as camadas sem você cobrir a lateral. Esse aqui é um semi-naked, vamos dizer assim. Você vai cobrir todo ele. Espatulado, a gente vai cobrir e vai deixar ele umas partes mais fortes de cobertura, outras partes mais fracas de cobertura. Fica lindo, né? Fica lindo, fica lindo. Nesse caso, eu vou usar o chantilly. Tá. Tá? É um chantilly próprio pra... E combina com o tipo de bolo, é bem refrescante agora pro verão. É. Nos Estados Unidos, onde veio, eles usam muito o buttercream, que é uma cobertura amanteigada. Então ela é mais pesada, é mais gordurosa. Então no Brasil a gente vê umas variações. Existem várias coberturas. É uma coisa mais fit. É. E aqui é um bolo mais básico, né? Então não tem tanta complicação. Também você pode colorir o chantilly e dar a cor que você quiser. Gente, com rosinha fica lindo, né? Eu que adoro rosa. Vamos coro rosinha? Mas amo. Vamos, tá? Vai ficar lindo. Porque as flores são rosas, né? Então vamos coro rosinha. Gente, eu tô bobo botar um corante nesse bolo. E a gente vai deixar ele rosa, porque eu amo rosa. E acho super fofo, super romântico, gracioso. Tem tudo a ver com casamento, né, Rô? E eu tava contando pra Rô que eu tenho corantes na minha casa, mas eu nunca consegui usar, porque sempre deixou um gosto meio estranho, assim, na massa. Eu acho que eu tava usando errado. Então eu vou aprender com ela hoje como é que faz. É, se coloca muito corante, realmente dá um amargor no final, né? Então o certo é você fazer em cores mais claras, né? Eu prefiro usar pouco corante, né? O pessoal não gosta mesmo. E tem alguma marca de corante, assim, mais legal pra gente usar? Ou pode comprar qualquer uma no supermercado mesmo? O melhor é o corante gel. Gel. São esses aqui. São nacionais, marca nacional. Então, ele tem os importados também, que dão um tom melhor. A gente fala, fala dos brasileiros, mas os corantes importados são melhores, mas são mais caros, né? Então o melhor mesmo é usar o corante gel. Eu vou usar o corante líquido também, não tem problema, tá? E aí, na verdade, você vai pôr, colocando e vai misturando até chegar no tom que você quer. Não sei vocês aí de casa, mas eu já tô com vontade de, ó, comer esse bolo. Agora eu me lembrei de festa de 15 anos, né? Que eu acho que esse rosa também, ele remete, assim, a meninice, a doçura. É bem romântico, né? Aí você vai fazendo uma pressão e vai tirando a cobertura pra aparecer o bolo. Existem os nakes que são bem chiques, aí não é esse tipo de acabamento, né? O acabamento mais, o filme mais elegante, né? Mas eu adoro o bolo. Mas o nosso bolo tá chique pra caramba, bolo. Eu já vi em vários vídeos que as pessoas colocam a flor direto no bolo, Rô. Mas você tava me falando que isso não é muito legal, né, gente? Porque essa não é uma flor comestível, né? A gente vai usar umas florzinhas rosas. Então a Rô tá botando ali um papel manteiga. Papel manteiga. Aí eu cubro com chantilly, põe o papel manteiga e passo mais um pouco de chantilly. Então na hora que for servir, você vai tirar as flores, vai tirar o papel manteiga e corta o bolo. Tá? Viu, gente? Nossa, o que eu vi de gente fazendo bolo, assim, colocando direto a florzinha. Então presta atenção, porque senão você pode simplesmente estragar o rosto do bolo inteiro, enfiando a flor lá dentro, viu? Ou pode... Não parece que tem que ficar. Não parece, não tá dando pra ver nada. Você pode também usar flores comestíveis, né? Mas eu vou ser sincera que eu acho que as flores naturais, assim, deixam o bolo muito mais bonito e requintado. Então eu vou aproveitar as flores que estão aqui no meu vasinho do lado e vou... Vamos decorar o bolo? Vamos. Se você quiser dar umas ideias também, vamos lá. Gente, prender todos juntos aqui. Nossa, fica lindo, hein? Você pode também usar outros tipos de flores, gente. Pode usar rosas, rosas ficam lindas também. Orquídeas. Orquídeas, nossa. Flores do campo. Depende do tipo de festa, né? O nosso rosa aqui vai ser o mais lindão de todos. Tem só um casamento no campo com o bolo deles? Nossa. E agora a Rose vai finalizar o bolo, gente. Ela usou aquele mesmo chantilly, né, vô? Sim. Colocou no saco. O mico. Perlé. Aqui é perlé dois. Perlé dois. Perlé. Aí a gente só vai ter um acabamentozinho na lateral, na parte de baixo. Que mimo. Gente, tá ficando muito fofo. Ai, ficou fofo. Ficou demais. Ficou lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. Gente, ficou pronto o nosso Naked Cake. Ficou simplesmente lindo, roxa. E muito fofo. Super romântico. A minha cara, assim. Então é isso. Gostaram do vídeo? Gostaram dessa receita? Quero que vocês deixem aqui nos comentários. Se vocês querem mais receitas como essa no canal, porque a gente vai ensinar, né, Rô? Vou trazer a Rô mais vezes aqui, porque ela é minha vizinha, gente. Coitada. Então é isso. Os contatos da Rô também estão aqui embaixo. Um beijo pra vocês. A gente curte e compartilha esse vídeo com todas as amigas, as noivas, as que vão fazer festa de 15 anos, né, Rô? Quero agradecer a tua participação aqui no quadro de hoje. E vocês por me chamarem pra participar e eu esperei sempre as ordens. Obrigada, viu? De vocês, quanto dos clientes. E parabéns pelo trabalho, gente, ó. Ficou realmente lindo. Um amor de bolo. Dá pra usar em várias ocasiões. Então, tchau pra vocês e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho